o camarada gamer hoje estamos aqui novamente aqui no nosso canal circuito de ideias para ver esse jogo lançamento do pc é mais uma indicação aí do nosso camarada brother rodolfo muito obrigado por esse lançamento aí seguido do canal circuito de ideias e vamos dar uma olhada né já sabe como é que é né vamos dar uma olhada aí no 10 bom jogão hein o rodolfo já fechou já zerou já no começo aí não sei se você joga o barrala jogou esse mas enfim galera vamos dar uma olhadinha oi 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 e é O brilho do carro é, é que? Ele vai atrás do carro, é? Ação de aço! Vamos lá, mano. O que é isso? Barra pesada, né? Tem medo, cara. Que loucura. Meu camarada. Vamos lá pra fora lá que eu quero mostrar o cenário. Lá tá bonito pra caramba esse game. Vamos lá, galera. Pernambi, não vamos lá. O que é? 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 O que é?